E aí meu povo, beleza? Freire Neto na área, você está no Motores e Ação, curte, comenta, compartilha e senta a pua comigo, vamos falar de novo Tracker, novo Tracker chegando no dia 17, 18, 19, lançamento oficial, o carro já está chegando nas concessionárias, as concessionárias sendo abastecidas e eu tenho uma informação nova para você, fresquinha, fresquinha, que eu obtive neste domingo e claro, vocês vão ficar sabendo em primeira mão. Enquanto isso, você confere imagens do novo Tracker, esse SUV compacto que a GM vai trazer para o mercado brasileiro, sendo fabricado na planta de São Caetano do Sul. A grande novidade é a seguinte, depois da repercussão entre os concessionários e entre, claro, os clientes, de que não teria versão PCD no lançamento, essa informação que foi vazada, A GM resolveu confirmar que a versão com isenções vai chegar ao mercado logo de cara, então vamos ter versão PCD durante o lançamento ou logo que o carro chegar para tentar aí garantir as primeiras colocações ou quem sabe a primeira colocação nas vendas dos SUVs compactos. A dúvida é a seguinte, ou serão mil unidades mensais da versão PCD ou duas mil unidades. Os concessionários estão fazendo lobby para a chegada de duas mil unidades por mês da nova versão PCD do Tracker 2021. Com isso, o SUV compacto baseado aí no Onix e no Onix Plus vai começar a ser vendido a partir de R$ 69.990, versão PCD que deve ser baseada na versão LT com câmbio automático de seis velocidades. Então, teremos a versão de entrada com motor 1.0 turbo, o mesmo motor que já é disponível no Onix e no Onix Plus com 116 cavalos e torque de 16.3. Teremos a versão PCD que deve ter o motor 1.0 turbo, esse mesmo motor que eu falei da versão LT só que com câmbio automático. E depois nós teremos também nas versões LTZ e Premier, além da versão intermediária entre a LT e a LTZ, vamos ter o motor turbo inédito no Brasil 1.2 com potência de 133 cavalos com torque de 21,5 kgfm. Então, com a versão PCD chegando, serão seis versões do novo Tracker disponíveis para o mercado brasileiro. E aí, a versão PCD por R$ 69.990, a versão de entrada com câmbio manual por R$ 85.000 ou cerca de R$ 85.000, a versão 1.0 turbo LT, essa aposta minha, esses preços não são oficiais, esse que eu vou falar agora, entre R$ 90.000, a versão turbo automática com motor 1.2 R$ 95.000, a versão LTZ girando em torno de R$ 100.000 e R$ 105.000 e a versão Premier completa com Wi-Fi, com teto solar, chegando a R$ 114.000, preço confirmado por concessionários. O tamanho, eu já falei aqui, mas vou repetir, 4.27 metros de comprimento, 1.79 metros de largura, 1.60 de altura, 2.57 de entre-eixos. O porta-malas terá capacidade de 393 litros. Então, meu povo, confirmado versão PCD logo no lançamento do Tracker 2021. Lançamento confirmado para os dias 17, 18 e 19. Estou soltando esse vídeo hoje, dia 8 de março, então faltando aí 10 dias para o lançamento oficial do novo Tracker. E já que as concessionárias em todo o Brasil estão sendo abastecidas pelo carro, assim que lançar, começam as vendas, devem ter aí várias promoções e também lançamentos. Sandra, tem um vídeo aí que eu mandei para você, um vídeo da propaganda, que a GM inclusive tira onda com os concorrentes. Vamos mostrar, antes da gente encerrar esse vídeo, vamos mostrar um vídeo aí tirando onda com os concorrentes. Solta aí e a gente finaliza o vídeo de hoje, valeu, curte, comenta, senta, porra. Daqui a pouco eu volto com novidades, hein? Alguém quer começar? É, meu nome é Júlia e eu estou arrependida. Oi, Júlia! Eu estou arrependida porque eu comprei um SUV e ele gasta muito. Para não ser mais um arrependido, não compre a SUV hoje. Aguarde duas semanas. Vem aí o novo Chevrolet Tracker, o motor turbo mais econômico da categoria. É, meu nome é Júlia e 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 Júlia e